Você sabe amar? Jura? Tem certeza? Parece fácil, né? Parece que a gente já nasce sabendo. Talvez você se surpreenda com esse vídeo de hoje. Mas essa é a pergunta. Você sabe amar? É sobre isso o Nós da Questão Responde de hoje. Vamos lá! Você sabe o que é que eu mais gosto de fazer o Nós da Questão Responde? É porque eu tenho absoluta convicção de que a dúvida ou o sofrimento da outra pessoa vai lhe ensinar muito sobre você. Escuta o e-mail desse rapaz que me escreveu. Ele diz que depois de 18 anos, a esposa diz que não quer mais estar casada. Eles têm dois filhos e ele está se sentindo devastado. E o que ele sente é que 18 anos da vida dele foram jogados assim fora. Que ele dedicou 18 anos da vida, abriu mão de muita coisa que ele não vai ter mais chance de recuperar. Que ele deu prioridade para ela ser bem sucedida, enquanto ele sente que ficou para trás. E agora ele não vê expectativa para si mesmo em nenhum aspecto da vida. Ele diz que não consegue dormir, não consegue comer, sente que não está desenvolvendo um bom trabalho. Porque na empresa parece que só o corpo dele está presente e a alma dele foi assim sequestrada. E ele sente que a vida dele está arruinada. Mais do que isso, ele sente que a vida dele está acabada. Olha, apesar de sofrido, o e-mail vai trazer umas reflexões interessantes para a gente. Para você que me escreveu, eu vou começar pelo fim do seu e-mail. Quando você diz que sente que sua vida está acabada. Está. De fato está. Mas você precisa entender que é uma vida sua que está acabada. Para que outra vida sua possa começar. Mas talvez o que mais esteja tornando para você difícil assumir essa nova vida que vai começar, ao invés de ficar fixado nesta vida que acabou, é a raiva que você está sentindo. E esse sentimento de eu perdi 18 anos da minha vida, eu investi, eu me dediquei, eu amei, eu a transformei em alguma coisa e hoje eu não sou ninguém porque ela me vira as costas. Sabe por quê? Porque isso fala do como a gente não sabe amar. E isso é ensinado desde que a gente é criança. Vamos entender isso junto? Que aí a gente volta para o seu e-mail. Porque esse entendimento dirá respeito a todos que estão assistindo esse vídeo. Pensa comigo. A gente começa aprendendo que quem ama a gente pode nos bater. Papai e mamãe batem na gente. Eu sei que hoje em dia isso está bem fora de moda, fora de uso, que tem toda uma campanha para que não se bata nas crianças, mas sim, ainda se bate nas crianças. E a gente aprende que as pessoas que mais amam a gente podem bater na gente. Então a gente já começa a fazer uma ligação entre amor e violência a partir daí. Depois a gente vai crescendo e a gente vai aprendendo que casa, comida, roupa, estudo são moedas de troca do amor. Ou seja, a família dá isso para a gente, mas em troca ela espera que a gente seja o que é o planejado ou o que é sonhado por toda a família. E aí vem aquelas frases, mas como assim eu investi tanto em você, eu fiz tanto por você, nós demos tanto a você e você é desse jeito. E às vezes ser desse jeito é somente ser a gente mesmo. E aí a gente aprende mais uma lição sobre o amor, que amar significa cobrar que o outro não seja quem ele verdadeiramente é. E quando a gente cai nisso, de que amar é abrir mão de mim mesmo para poder satisfazer o outro, a gente liga amor à culpa e chantagem. Ou a se sentir culpado, a fazer o outro se sentir culpado, ou a ser chantageado, ou a chantagear o outro. Quem nunca sentiu culpa com relação ao pai e à mãe? Para, bebê! Para, porque está na hora de você aprender o que é amar, desconstruindo essas ideias que foram sendo coladas desde que você é pequeno. Então, comece entendendo que não é que não doa ser deixado, mas se tudo o que você fez pelo outro, se tudo o que você deu ao outro foi por amor, Por que agora transformar isso numa coisa azeda, numa coisa mesquinha, numa coisa egoísta? Por que querer fazer o outro se sentir culpado pelas coisas que você, de bom coração, deu só porque agora o outro está exercendo o direito de viver a própria essência? E a essência do outro, agora neste momento, diz que não é mais, querendo estar junto de você, que a essência dela será feliz. E aí, o que é que você faz sem se dar conta? Você repete tudo isso que ficou inconsciente em você e que você aprendeu. E aí você cobra. Mas eu dei, mas eu fiz a vida dela, eu abandonei a minha. Mas você fez isso por amor. E não há nada de mal nisso. Então, não queira troca agora. Amor não pode se impedir o outro de ser quem ele de fato é. Eu vou lhe contar uma história que talvez sirva de exemplo para todos vocês que estão me ouvindo. Certa vez uma pessoa me procurou. Estava sofrendo muito. Um homem rico. Porque a mulher que ele amava tanto havia resolvido deixá-lo. Não por traição, não por nada. Ela apenas não o amava mais. E foi honesta com isso. E queria ir embora. E ele estava assim, partido no meio. E me disse, olha, eu amo essa mulher. Eu faço qualquer coisa por essa mulher. Essa é a mulher da minha vida. Eu disse, você ama mesmo? Tenho certeza. Absoluto. Eu nunca amei ninguém como eu amo ela. O que é que eu faço por essa mulher? Eu disse, deu um apartamento a ela. Deu um apartamento. Como assim? Que absurdo. Ela está me deixando e você me disse para dar um apartamento. Ela vai dormir com outros homens lá. Vai me trair. Ela não vai lhe trair. Ela está lhe deixando. Ela vai refazer a vida dela. E você tem dinheiro para isso. Dar um apartamento a ela não significa nada para você. Para ela significa. Porque ela vai sair dessa relação com a mão na frente e outra atrás. Inclusive, dê um apartamento mobiliado. Porque você pode. E isso não lhe custa nada. Isso não faz sentido. Você não a ama. Ou você ama a você. E quer que as coisas sejam dirigidas a você. Porque se você a ama, você quer o melhor para ela. E você vai ajudá-la a se reconstruir. A se recolocar no mundo enquanto ser humano. Porque isso é amor. E você acabou de me dizer que faria qualquer coisa por ela. Mas, na verdade, você faria qualquer coisa por você e não por ela. Porque quando a gente ama, aí sim a gente faz pelo outro. Essa pessoa relutou, mas tomou juízo. E deu mesmo um apartamento. A ex-mulher. Um apartamento modesto, mas suficiente para que ela recomeçasse a vida dela com dignidade. Isto é amor. Então, para você que me escreveu e para você que está me ouvindo, eu lhe pergunto. Você sabe mesmo o que é amar? Ou você só sabe o que é se amar? Eu não estou dizendo que você que me escreveu não está sofrendo. Eu estou dizendo que se você ama essa mulher, você vai querer que ela seja feliz. Você vai permitir que ela seja feliz. Você vai facilitar para que ela seja feliz. E você vai em busca da sua felicidade. A sua vida está paralisada porque você está preso na raiva. Você está preso no desgosto. Você está preso no ódio. Raiva e desgosto e ódio de quê? Se essa mulher não tem mais para lhe dar o que você precisa. Mas eu a amo. Então, permita que ela vá. Mas eu quero ela comigo. Mas ela não quer estar com você. Permita que ela vá. E fique. Fique e refaça a sua vida. Inclusive por amor aos seus filhos. Que você disse que tem filhos com ela. Essa mulher não pode ser o começo, meio e fim da sua existência. Se você a ama como você diz que ama, nada do que você deu a ela é digno de arrependimento. É digno de alegria por nesses 18 anos ter tornado a vida de quem você amava algo muito melhor. Ai, que vantagem eu tirei disso. Amor não tem que ter vantagem. Não é uma caderneta de poupança que a gente investe. Amor a gente dá. E se a gente vai ser amado, não importa. Importa que a gente ame. Ah, mas que absurdo. Eu quero ser amado. Eu também, mas eu não mando nisso. Eu mando no meu amor. Então quando eu amo, eu simplesmente amo. Se o outro vai corresponder ou não, isso não é meu. E a minha alegria vem da possibilidade de poder fazer a vida daquela pessoa que eu amo um pouco melhor. Compreende? Então, parem para pensar a respeito disso. Vocês sabem realmente o que é amar. Ou vocês só sabem o que é se amar. E acham que isso é amar o outro. Amar o outro é libertar. Quando a gente liberta, isso é libertador para mim. Pense nisso. Tchau, até a próxima.